A gente começa o Balanço Geral repercutindo as operações policiais na nossa região. Foi deflagrada nesta terça-feira a Operação de Sanidade da Polícia Federal. O objetivo é o combate a uma organização criminosa que fraudava o INSS em Santana do Paraíso. Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A Gisele Ferreira está chegando com os destaques dessa operação. Bom dia pra você, Gisele. Bom dia pra você, Nico. Bom dia a todos. Essa operação deflagrada no início da manhã desta terça-feira foi na cidade de Santana do Paraíso, onde foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. O nome dessa operação, Nico, Insanidade, ela faz alusão àquilo que é insensato ou insano. Olha só, a ação visa desarticular uma organização criminosa voltada a fraudar os cofres públicos da União. Durante as investigações descobriu que um grupo criminoso utilizava despachantes para recrutar pessoas com a finalidade de requerer benefícios previdenciários de amparo à pessoa portadora de deficiência. Esses benefícios eram embasados em laudos periciais e com o objetivo de induzir a erro os médicos peritos do INSS. O nome da operação, como eu disse, faz alusão àquilo que é insensato ou insano. E em algumas fraudes, segundo as investigações, pode identificar que essas pessoas continuavam a trabalhar e a viver sem restrições, mesmo após a concessão dos benefícios previdenciários. Olha só, o prejuízo deste golpe aí, deste crime sofrido pela União, gira em torno de 5 milhões de reais. E foi evitado, o que foi evitado com essa investigação, ultrapassa mais de 34 milhões de reais, Nico. O trabalho de investigação feito a partir de identificação dos benefícios fraudados possibilitou também a identificação de outros grupos criminosos que agiam da mesma forma. Olha só, e eles foram autuados pela prática dos crimes de estelionato e organização criminosa previstos no Código Penal Brasileiro, cujas penas de reclusão variam de 4 anos e 4 meses a 14 anos de prisão. Nico? É, artigo 171, estelionato, no caso aí, parágrafo terceiro, estelionato qualificado, né, cometido contra uma instituição da esfera federal, né, esfera do governo. Tá aí, vamos aguardar os dobramentos dessa operação que sacudiu aí em Santana do Paraíso, né, essa cidade onde temos uma audiência sensacional. Obrigado, Gisele, acompanhe de perto, qualquer novidade chama a gente aqui no BG.